Bloco Saúde e Bem-Estar. Convite Sibrama. Tradição em estar na moda. A convidada do Bloco Saúde de hoje é a empresária Daiane Pouman Velasquez, que abordará questões pertinentes à saúde ocular através das lentes solares. Daiane é diretora da ótica Norberto, tecnóloga em optometria. Técnica em ótica, professora e coordenadora do curso de ótica do Instituto SEG de Santa Maria. Um prazer contar com sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu estar aí com vocês, contigo. Muito obrigada pelo convite. É um assunto tão importante, né? E eu fiquei lisonjeada pelo convite. Muito obrigada por me chamar aí para estar aqui contigo. Que bom, da mesma forma. Obrigada pela confiança no jornal. Estamos vivenciando a estação mais quente do ano, o verão, cujos raios solares são mais incidentes. Então, nada mais apropriado do que falarmos sobre lentes solares. Pauta selecionada para o Bloco Saúde de hoje. Isso mesmo. Daiane, qual a importância de proteger os olhos dos raios solares? É muito importante, né, Giovana? Os olhos, eles, assim como a nossa pele, ele também precisa de proteção solar. Porque também pode queimar, pode danificar os nossos olhos com o excesso do sol exposto a ele. Os nossos olhos, eles já têm uma proteção natural através da pupila, que é um músculo que a gente tem no olho, que ele se protege da claridade, né? Mas o óculos solar é como se fosse o protetor solar da pele. É mais uma proteção que a gente previne, né? Inclusive, de várias doenças, né? Oculares e também previne também do sol, que é muito forte, fica muito ofuscamento, né? A gente está numa semana intensa aí de sol aqui em Santa Maria. O verão aqui na nossa cidade é intenso. Então, é importante sim cuidar dos olhos, como a gente cuida da pele. É significativo, então, proteger-se dos raios solares, né? Como você ponderou, podem ser altamente nocivos à saúde visual, né? E também ao funcionamento do sistema ocular. Exatamente, exatamente. Nós falávamos nos bastidores, e como bem dito por você, que uma questão é fazer sombra aos olhos, não é mesmo? Outra questão é a proteção, né? Que vai muito além da estética e do estilo. Exatamente. Tem lentes solares, né? Sem procedência, que só fazem a sombra, né? E o olho não fica protegido, porque não tem o filtro adequado, né? Não tem a proteção, a gente diz, UVA, UVB. Sim. Então, a lente solar tem que ser de procedência para conter esses filtros que nos protegem, nos previnem do excesso do sol. Nos protege e nos previnem de doenças, né? No caso. Então, por isso que tanto o sistema ocular visual, ele vai estar sempre protegido se a lente solar tiver procedência. Importante essas suas observações. E agora vamos tratar de um assunto muito pouco abordado. Sim. Que é sobre o público infantil, né? É recomendado lentes solares para as crianças? É recomendado. É recomendado sim. Tem oftalmologistas, isso depende muito, assim, do médico, né? Mas tem médicos, assim, que já indicam a partir de um ano, dois anos de idade, né? Então, o público infantil, ele ainda está com o olho em formação, né? Aquele olhinho ainda está em desenvolvimento. Aí sim precisa proteger dos raios solares. Eu não sei se os telespectadores também vão lembrar, mas parece que a cada ano que passa, o sol é cada vez mais intenso, né? A gente tem uma impressão... A incidência, né? Dos raios... Exatamente. É maior. A gente tem uma impressão que há anos atrás não era tão calor e não era tão forte o sol como está nos anos atuais, né? Não sentíamos tanto também, né? Exatamente. Então, é mais um motivo para proteger as crianças que estão com aquele olhinho em formação e tudo mais. E nós, como óticos, né? Eu me enquadro nessa profissão, né? Como ótica, nós sempre dizemos, assim, para os pais que aparecem, né? Por exemplo, aparecem lá na nossa empresa, na nossa loja, para comprar óculos solar para o seu filho, a gente sempre indica, assim, cores, tons claros do óculos solar. Não deixar muito escuro para a pupila da criança também trabalhar direitinho, né? Fazer a miose e a midriase ali, como é a nossa proteção natural. Então, a gente indica, assim, tons clarinhos para as crianças, né? Um marrom mais clarinho ou um cinza mais claro. E vale o alerta aí para os papais e para as mamães, né? É importante até fazer uma campanha de esclarecimentos para o público infantil. Sim, porque muitas vezes os pais, ai, não, ele vai quebrar rápido o óculos. Aí acaba comprando um óculos de não procedência, né? Que, na verdade, só vai prejudicar. Só vai fazer a sombra e não vai ter o filtro adequado. Poderá até acarretar em consequências futuras. Exato. E o contrário vai refletir positivamente na visão da criança. Isso mesmo. Falando, então, em relação à coloração dos filtros solares, existem diferenças a serem consideradas sobre as lentes, o tom das lentes? Por exemplo, a opção pela lente preta ou pela marrom ou pela espelhada? Exato. Tem diferença, sim. Tem diferença porque cada filtro, cada cor de filtro das lentes, ela é indicada para uma atividade. Por exemplo, até é interessante falar isso aqui, porque às vezes os telespectadores também não vão saber, né? Na hora de comprar o seu óculos solar. Por exemplo, quer comprar um óculos solar para dirigir? Pegar a estrada, eu dirijo todo dia? Dirijo bastante na cidade? O que a gente recomenda, os ópticos, a gente recomenda muito as lentes marrons para dirigir. Por causa do retrovisor do carro. Porque a lente marrom, ela ilumina mais, ela deixa mais clara a imagem. Então, para uma estrada, para quem dirige bastante, o interessante... Olha que informação interessante! Exatamente! É interessante comprar um óculos solar marrom, com o filtro marrom, né? A cor da lente marrom. E também o cinza, né? O pessoal fala muito da lente cinza, que é uma das mais vendidas que... Uns falam preto, mas na verdade a gente chama de cinza... De cinza. É, de cinza. O filtro cinza é para quem está naquele sol mais intenso. Por exemplo, está numa praia, está ali curtindo a praia, na areia, Coloca o filtro cinza ali, que ele vai fazer bastante sombra, vai proteger. E ao mesmo tempo, diante daquele sol, né? Vai ter protegeu e vai deixar a imagem também bastante nítida. O filtro cinza, ele também é bastante recomendado para pessoas acima de 60 anos. Porque faz uma sombra melhor, né? Então, deixa mais confortável a visão. Então, para aquele olho que já está mais envelhecido, já está em processo de envelhecimento... Está mais cansado. Exatamente. O tom de cinza é bem indicado. A gente também costuma falar dos espelhados, né? Os espelhados agora no verão, eles são bastante vendidos. Estão em alta. Estão em alta. Porque eles também auxiliam naquela... na reflexão da água, né? Então, para quem vai também para uma praia, quem curte bastante a piscina, vai para a piscina, o óculos espelhado faz com que aquele reflexo amenize bastante aquele reflexo que vem da água. Assim como o pessoal que vai para a neve, vai esquiar no inverno, também é recomendado o filtro espelhado. E esses são detalhes desconhecidos da população, né? Isso. São detalhes que a gente fala muito no nosso setor, assim, de ótica, né? Então, a gente auxilia os nossos clientes na hora da compra. Sim. E deve ser frequente as pessoas não observarem esses detalhes no momento de adquirir o seu óculos, né? Aham. Mediante uma orientação. Exatamente. A orientação é importante e, às vezes, tira até o cliente da dúvida. Levo esse ou levo esse? Isso. Porque o cliente, às vezes, busca somente a estética, mas ali a cor do filtro, tu tendo essa informação, já auxilia melhor, né? Ótimo. Tem também as lentes polarizadas, né? Todas as lentes de todas as cores, elas podem também ser polarizadas, que dá uma nitidez melhor na imagem. Então, a lente polarizada é bastante procurada, principalmente para os homens, né? Para uma pescaria, para a direção também. Então, é bem interessante. Olha que relevante. Então, elucidar sobre a tonalidade apropriada da lente é preponderante, porque vai refletir na qualidade visual. Exatamente. Isso mesmo. E também a gente sempre auxilia para quem quer aquele óculos mais colorido, um vermelho ou um amarelo. O filtro vermelho e amarelo não é indicado para o sol. É indicado mais para a tardinha, no final da tarde, fim de tarde ou à noite. Também são indicados os tons mais coloridos, assim. Muito bem. Você ministra aulas de ótica há oito anos. Certamente que este assunto deve estar entre tantos assuntos que você trata em sala de aula. Sim, sim. A escola segue, tem o curso técnico em ótica há 14 anos e faz oito anos que eu sou professora lá na instituição. E sim, o assunto filtro solar é bem abordado com os alunos. Quem está fazendo o curso técnico em ótica tem que saber orientar os seus clientes na hora da venda sobre filtro solar, sobre a cor ideal para a atividade do cliente. Então, esse assunto é muito importante. Muito importante. E você é uma referência no segmento, pela ética, com que você conduz essas relações junto aos seus colegas de profissão. Parabéns. Muito obrigada. Por fim, precisamos, então, informar aos nossos telespectadores quais os filtros solares que você disponibiliza na ótica, Norberto. Ah, então. Nós temos na nossa empresa, nós temos todos os filtros. A gente procura ter ali uma variedade intensa, porque tem aqueles clientes que gostam da lente mais escura, tem os clientes que gostam da lente mais clarinha, tem aqueles clientes que gostam só daquele quebra branco, só um tomzinho, sabe? E também a gente faz muito na ótica, é óculos de grau solar. Então, isso sai sempre, todos os dias, principalmente em época de verão, começa a esquentar. A gente auxilia, sim, o nosso cliente que usa óculos de grau a colocar o grau no seu óculos solar. Que também, enxergar no sol é muito bom, né? A gente não tem que enxergar só na sombra ou só de noite. A gente tem que enxergar no sol também. Enxergar as coisas bonitas, né? Da da natureza. Exatamente. Que bom, Daiane, trazer ao programa este assunto sobre lentes solares, em especial no alto verão, certamente foi muito produtivo para quem assiste o Giornal. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, parabéns pelo reconhecimento da sua atuação e desejo muito mais sucesso na trajetória e muito sucesso para a família Ótica Norberto. Ah, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite mais uma vez. Eu acredito muito em programas assim como o teu. Eu acho, para a nossa comunidade santamariense, a informação, quanto mais informação a gente tiver no nosso canal local, melhor vai ser, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada pelos elogios. Você merece. Obrigada. Obrigada pelas palavras, pela consideração ao programa. Fiquei muito feliz em recebê-la aqui. E o programa continua à sua disposição. Muito obrigada. Confira no bloco Cultura de hoje a participação artística de Juliana Pires e Matheus Lopes. Não saia daí. Na sequência tem mais Jornal.